Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo Pessoal, no vídeo de hoje estou aqui na cidade de Jaiba Daqui é 20 quilômetros daqui do meu sítio, né? Jaiba, Minas Gerais, norte de Minas Gerais Vou mostrar pra vocês a feira livre Aqui é o mercado municipal, né? Que é a feira livre Todo sábado a feira acontece aqui Aí os pequenos produtores trazem as produções que produzem no sítio Tem aqui laranja, tem piqui, melancia E tudo que você encontra nessa feira aqui, pessoal Galinha, porco, cabra A gente sempre acha aqui, tá? Vou mostrar pra vocês os preços também que estão Pra você comparar aí, né? Os preços da região sul também, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso vídeo Se você que é novo e não é inscrito no canal Te convida a inscrever no nosso canal É o canal Roberto Luna, a vida é na roça Se inscreve aí e seja bem-vindo ao nosso canal Vamos lá, pessoal Vou começar aqui, pessoal Ando a iniciar na feira, aqui, ó Que é o pátio em volta da feira, né? Que o pessoal está achando os carros Que vem lá no centro da cidade E aqui é uma cobertura Quando acontece a feira livre Aí vem das verduras Lá no canto tem a área só de alimentação, né? Vou chegar até lá também Tem caldo de cana, pastel Muitas coisas lá Tapioca E eu vou comprar piqui Hã? Eu vou comprar piqui Comprar piqui, né? Aí, pessoal Começando aqui Tem um piqui aqui, ó Bom dia Quanto que é o piqui? 10 reais Aí Ah, 10 reais Olha essa bandejinha aqui Aí tem quantos aqui? Não está sabendo No caso é a base cheia, né? É a quantidade 10 reais Comprar piqui, né? Para nós Tem melancia Quanto que é a melancia? É a partir de 15 A partir de 15 Ah, tem vários preços Obrigado, viu? Tem quantos piqui aí? Vou entrar aqui agora, pessoal Vou entrar aqui Fazer um giro aqui Mostrando para vocês Aqui as belezas De nossa cidade Caíba, Minas Gerais Bom dia, tudo bem? Bom dia Tem mais piqui aqui Tem machiste, quiabo Bom dia, Neusa Tudo bem? Então, o que é que está o machiste, Neusa? Quatro reais Quatro machiste, quiabo Quatro, cinco reais Quatro, cinco Estou fazendo um vídeo para o canal Pode postar para você? Pode postar Tem maniol que é gato de cascada Mãiol que é gato de cascada Tem do jacopatinho Neusa aqui, pessoal Ela é produtora também, né, Neusa? Ela mesmo que produz essas coisas aqui É guerreira Vindo e entorrado Vindo e entorrado O que é feijão? Catador? Feijão, catador Por dentro do peiro Esse está quanto? Dez reais É um quilo, né? Beleza Obrigado, Neusa Vou continuar para cá, pessoal Que o meu tanto de bando tem para cá Vou mostrar aqui O pessoal está desboiando feijão Feijão verde Bom dia Bom dia, companheiro Você está bom? Eu estou bom, graças a Deus Quanto que é o feijão? O feijão é oito reais Aqui tem o que? É um quilo? É um litro É um litro É um litro Aí, pessoal Feijão verde É, feijão verde De buia na hora Ovo de Angola É da Angola? Ovo de Angola É quanto que é a doza? Dez Dez Beleza Obrigado, viu? De nada Tem um bu também ali Mamão É só o início da feira Tempero Mel de abelha Vamos seguindo aqui Cebola, chuchu Bom dia, irmão Maracujá bonito Eu não vou parar em todas as bancas Pessoal, muitas bancas Para eu enrodar Assim tudo Tem mais feijão verde Pimenta Quanto que é cocada, senhor? Cinco Sem grado É cocada, pessoal Doce É cocada Obrigado Obrigado Bom dia Bom dia Comprou o pequi? Comprou o pequi já Dez reais Dez reais Bom dia Quanto que é abóbora Três do quilo Três do quilo E assim o viabinho aqui Dez reais Dez reais Já cortado, pessoal Tem que Já cortado Facilita, né? Maracujá é quanto? Três Seis Obrigado, viu? Tem polpa também Polpa de frutas Saladão não veio Não A banca dele É aqui Bom dia, irmão Ele não Não está vindo direto Pessoal, aí continua Até lá Tem o corredor E as bancas Um lado do outro Eu vou rodar para cá De volta De volta Olha lá Assim eu estou chegando Na hora da alimentação Leão Saiu aí Não, né? Olha aí, Miguel Seu Adão Não veio trabalhar na feira Hoje A banca dele é aqui Bom dia Bom dia, Miguel Tá bom? Bom demais Olha, pessoal Tem de tudo aqui, ó Maravilha Maravilha Ó Verdura bonita Olha aí Tem até a A jaca Aqui, ó Quanto é a jaca, Miguel? Dez reais Madurinho já, pessoal Manga Tem mais jaca ali Tem umas galinhas ali Olha, vê ali Tem um rapaz Que ele vende galinhas Toda semana Aqui nesse canto Ele Não estou vendo ela aqui Mas tem umas galinhas ali Galinha caipira Bom dia, irmão Tá bom? Quanto é a galinha? Cinquenta Cinquenta? Essa é a caipira mesmo, né? É a caipira mesmo, né? Essa é a caipirão Caipirão Ah, caipirão Que hoje Pra consertar Vai ser com caipira Porque os treinadores Como só Pega e fubá Ah, entendi Saiu fora da ração Aí, pessoal Saiu fora da ração Entendi Só tem essas duas aí Sete Pega por sete Tem até o Leo Não está aqui mais não É o Leo do frango Aí Obrigado, viu? Obrigado Vou voltar lá Pelo lado Agora Volto naquela Direção lá Aqui tem uva Aqui tem uva Bom dia Quanto que é a uva? Acho que é Doze Oi? Doze Doze É, doze reais É um quilo, né? É Doze um quilo Pegado, hein? Doze reais um quilo, pessoal É com uma serva de pimenta Bom dia Bom dia, galera Bom dia Tudo tá bom? Tudo bem? Eu vou lá agora Eu vou filmar agora Aí, ó Filma aí Olha, pessoal Olha que uva bonita É doze um quilo, né? É doze um quilo Beleza, obrigado, viu? Pode postar no canal, Vitor? Vou fazer Bota na internet Pode pôr? Pode É isso Obrigado, viu? Obrigado Olha aí, pessoal Essa mulher aqui Ela mora na linha 1 Ela está muito animada Chama a Mera Filma a banca dela Quer pedir que filma a banca dela? Quanto que é o machismo, Mera? Pepeiro caseiro Pepeiro caseiro Três reais um pacotinho De um copo assim, ó Três um copo, né? Oi, irmã Ele quer saber quanto aqui, ó Quanto que é a pimenta, Mera? A pimenta A pimenta é... Essa aqui? É Essa aqui é vinte É do uva, esse aqui, ó É do uva, é um pecadinho É do sogro fruto de branco Ah, tá Olha a pimenta aí, ó Essa é bonita Beleza, obrigado, Mera Oi, uva A imbu também? Quanto que é a imbu? Quanto que é a imbu? É cim Cinco reais Olha que mais, ó Bebidas, gostidas Ei, que benção Que perica, meu Ela aqui é a mulher mais animada da feira Amém Amém Oh, meu Deus Oh, meu Deus Essa mulher tem um espírito alegre Eu sou uma mera Muito alegre Olha o que nós mostramos lá, pessoal Eita Aqui tem açougue Vem de carne também, ó Quem quer comprar uma carne já Carne de cor, carne de sol Linguiça caseira Tudo aqui, ó Olha o torcinho Torcinho bonito aí, ó Quanto é o torcinho daí? Cinco Vinte Vinte o quilo Dá pra tirar a gordura dele? Tá bom pra gordura? Tá mais pra torreio Tá mais pra torreio, né? Tá bom A banha é cura A banha? A banha é quanto? Vinte reais Quinze Caipira Caipira Vinte o quilo Olha lá A banha é tudo A banha é tudo A banha é tudo Tem o cheirozinho ali Olha a jaca, mano Jaca, jaca Rápador de camendoim Quanto é, doutor? Dois Dez dois reais, pessoal Rápador de camendoim O que é? Doce 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 Dez Tenho Dez Dez real Dez real Olha o do jaca, velho Olha o do do jaca Olha o do jaca Do 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 do jaca Você não tava sentindo Eu não sei O que eu vou lá Você não tava sentindo Do do jaca Aí o filho vai pra cá Do do jaca Do jaca Eu não vou passar para tudo. O que é isso? Olha pessoal, o pessoal que é muito alegre, vamos chegar agora aqui, tem milho verde para vender aqui, milho verde, vê quanto é o milho aqui? O milho verde é na hora que, descasca é na hora aqui, no fundo da Hilux aqui. Seis espigas por cinco reais, acabou né? Obrigado, é bom que vendeu tudo, tá bom. Deus abençoe, viu? Aqui nós temos caldo de cana, água de coco, pastel. Quanto é o pastel, moça? Quanto é o pastel? Seis. Seis reais para o pastel. Obrigado. E nós temos aqui, ó, a tapioca feita na hora aqui, ó. Malúcia, joia. Vai. Tapioca feita na hora, pessoal. Olha que maravilha. Só com uma, né? É. Me ensina, está bom? Está ótimo. É até uma prática, pessoal, você vê. Você faz com queijo, com o que mais? Carne. Carne, frango, frango, pizza, calabresa. Mais de tudo, né? É. E quanto que é? Tem um cardápio ali, tem vários preços. Ah, tem um cardápio, tem vários preços. Dessa daqui? Essa aí é só com queijo e calabresa. Só com queijo, dez reais. Aí vou colocar... Aí tem mais recheio. Aqui tem a variedade. Beleza. Aí, pessoal. Olha a maravilha aqui da nossa cidade. Passado na hora, na pedra. Obrigado, Ana. Tem mais pastel aqui. Aqui a barraca do caldo de cana. Recordo, o caldo de cana é aqui, ó. Tá bom, Tim? Bom dia, tá bom? Olha o caldo de cana aí. Olha que maravilha. Só dá pro pessoal. Que horas? Que horas? Geladinho, pessoal. Olha isso aí. Caldo de cana. Vou mostrar aí. Coloca na cana aqui, ó. Olha. Coloca lá e o caldo já desce embaixo. Tem água de coco. Água de coco. Água de coco. Suco de laranja, né? Olha. Natural de laranja. Água de coco. Tudo aqui, ó. Barraca. Pessoal aqui, ó. Muitos anos que trabalham com isso aqui na feira. Conheci de nós também. Aqui, pessoal, é... O pessoal sempre monta esse parquinho pras crianças brincar. Todo final de semana tá aqui montado aqui, ó. Pula, pula. Aqui, ó. Então, os pais tão lá fazendo compras. E os filhos tão aqui divertindo. Que assado aí, ó. Então, na cidade tem de tudo aí, ó. É uma cidade pequena, mas muito alegre. É um pessoal muito acolhedor. aqui, ó. Daíba, norte de Minas Gerais. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no fundo, aí, debaixo de um galpão da feira livre. Ainda tem o... Academia, o ar livre, né? Aqui na nossa cidade tem muitas academias aqui. Vários pontos da cidade tem. Ele colocou uma... Academia bem aqui na... Na feira, né? Quase do galpão da feira. Aqui do lado tem um sacolão muito grande que vende verduras também, ó. Mas nada impede que, né? Que os... Os pequenos produtores vendem as suas... Suas produção também. Entendeu? Aí tudo... O pessoal que vende aqui, Eles mesmo produzem nas roças e vendem no final de semana aqui. Pessoal, então, o vídeo que eu ia mostrar pra vocês é ser hoje. A feira livre aqui na nossa cidade, município de Jaíba. Aproveitei com o piqui, com a rapadura, né? E mostrei um ponto da nossa feira livre. Todo sábado acontece essa feira aqui. E aí... Aí o pessoal que tem o sítio, né? Aqui na região. Projeto Jaíba aqui mais próximo. Que produz no sítio as verduras, as frutas. E a criação, o galinho, o corpo. Traz aqui o queijo e vende aqui na feira. A feira tá um pouco fraca agora nesse tempo. Depois da pandemia, pessoal. A feira nunca mais voltou do que era antes, né? Tá tentando voltar. Era muito mais movimentada essa feira. Inclusive, eu e minha esposa trabalhava com essa feira. Vocês têm vindo nós no canal. Depois demos uma parada na época da pandemia. Mas agora vamos retornar de novo. A gente tá com uns projetos novos de voltar a plantar também. Nós mudamos o projeto nosso lá no sítio. O sítio é pequeno, só cinco hectares. Aí começamos só a mexer com a criação de gado. Aí não tinha espaço pra plantar. Mas nós estamos com outros projetos agora no outro sítio. Fazendo plantação pra gente voltar pra feira. Eu gosto mais de mexer com a feira. Tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa nos comentários se gostou. Se quiser mais conteúdo nesse sentido também. Mostrar mais a feira. Eu vim de novo e faço. Tá bom? Obrigado a todos vocês que vão até agora vendo nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.